As crianças animaram a Casa das Beiras no fim de semana que passou na festa de Natal da coletividade. Foi um dia para os miúdos também mostrarem seus talentos. Estes aqui estão fazendo biscoitos. Você tem um frango de frango e decorado. Você precisa colocar bom ingredientes. Eu estou fazendo um estoque. Eu estou fazendo um frango de frango de frango. E é um açúcar que eu estou fazendo. Esta família resolveu celebrar vestindo a mesma roupa. Já as panquecas ficaram por conta de Dona Paula Dias. O Natal da Casa das Beiras foi animado, como sempre. Estou acostumado a fazer à noite, mas este ano decidimos ir fazer um pequeno almoço, para trazermos às crianças o espírito natal. A união, trazer-nos com as famílias para podermos passar a mensagem para toda a comunidade de que esta época é uma época de união e que as pessoas devem estar juntas com a família e há muita gente que não passa tão bem, muitas pessoas estão doentes, com dificuldades e para mandarmos uma mensagem para fora para que todas as pessoas sejam felizes neste dia de Natal. Essa é a importância. A vice-presidente, Cátia Caramujo, disse que o sentimento era de satisfação. É o sentimento de realização, de que todo o trabalho de direção valeu a pena, porque esta festa é a única que é dedicada somente às crianças. Portanto, há muito trabalho. As nossas diretoras têm estado aqui a semana inteira a organizar as prendas, a organizar a emenda, a fazer a comida. Portanto, envolve muito do nosso tempo voluntário, mas quando nós vemos alegria na cara deles, e eles todos a brincar à espera do Pai Natal, vale a pena. Pai Natal chegou ao fim e foi aquela alegria. Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive, agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV, com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.